E aí, pessoal, tudo certo? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nessa videoaula a gente vai debater o que é Sank Cost, custos irrecuperáveis, custos afundados, gastos recuperáveis, gastos afundados em português. Sank Cost é aquele gasto, aquele custo, aquela despesa, aquele investimento que já ocorreu. É irrecuperável, já aconteceu, já foi. Por isso que a gente chama isso em português, em inglês também, de gasto afundado. Não tem nada que a gente possa fazer a respeito dele. E por esse motivo a gente não deve levar os Sank Cost, os gastos irrecuperáveis, para tomada de decisão a respeito de projetos futuros. Porque ele já foi, não tem nada que a gente pode fazer para modificar aquela situação. E também vamos discutir qual é o problema, qual seria as consequências de a gente levar esse tipo de gasto em consideração quando a gente toma alguma decisão pensando no futuro, na nossa vida profissional ou pessoal. Vamos lá? Vamos falar agora sobre os Sank Costs, ou em português, custos ou gastos irrecuperáveis. Ou na tradução literal, custos ou gastos afundados. É aquilo que já foi, é aquilo que está no fundo do mar, é posto, já aconteceu. Então como o próprio nome já diz, o Sank Costs, o custo irrecuperável, é um investimento, é um gasto, é uma despesa, é um desembolso que já ocorreu e não pode mais ser recuperado. Já foi, já aconteceu, está posto. E por esse motivo, pelo fato de não ter nada que você possa fazer para mudar essa situação, para mudar esse gasto, ele de fato já ocorreu. Você não tem muito poder de escolha a respeito desse gasto. Os custos irrecuperáveis, os Sank Costs, ou os gastos, custos afundados em português, eles devem ser irrelevantes para a sua tomada de decisão. Principalmente aquelas decisões que impactam o futuro da empresa. Economicamente, como a gente acabou de comentar, o Sank Costs representa um gasto, um investimento, um desembolso passado. Portanto, o que já foi, já foi, como diz o poeta, não devemos considerá-lo para a tomada de decisão, considerações de negócios futuros de uma empresa, de uma companhia. E há diversos Sank Costs, custos ou gastos irrecuperáveis, custos ou gastos afundados, tanto na nossa vida pessoal, quanto nas empresas. Vou dar um exemplo, fazer uma analogia para vocês entenderem um possível Sank Costs na minha vida pessoal. Imagina só que eu fui ver um show caríssimo de um popstar internacional junto com a minha namorada, junto com a minha companheira. Gastei uma fortuna, gastei um rim naqueles ingressos caríssimos. Fui lá no show, sentei, bonitinho, acompanhando o show e o show estava horrível. O artista estava muito mal, desafinado. O som do lugar estava tenebroso, estava tudo ruim. Péssimo, estava odiando o show. A minha namorada, a minha companheira vira para mim e fala o seguinte. Bom, esse show está péssimo, está horrível, estamos odiando isso daqui. Vamos fazer outra coisa, vamos sair, vamos para o restaurante fazer coisa melhor da vida. E eu respondo para ela. Claro que não. Você está maluca? Gastei uma fortuna nesses ingressos, eu quero ficar aqui até o final. Pronto, eu caí na armadilha do Sank Costs. Eu caí na palácia do Sank Costs. Eu estou amarrado, estou preso inconscientemente e irracionalmente por uma decisão, por algo que já aconteceu e não tem mais nada que eu possa fazer para recuperar o preço pago pelos ingressos. O preço dos ingressos, das entradas, é um custo irrecuperável, é um Sank Costs para a minha vida pessoal. Eu não devo levar ele em consideração para tomar a decisão na minha vida. Ele já ocorreu, eu não posso recuperá-lo. Então, se tem coisas que eu posso fazer melhor, que eu faça essa coisa melhor, essa alternativa melhor. E não fique preso a uma decisão que não me recompensa em nada pelo fato de ter já feito um investimento naquilo. E para as empresas, é a mesma coisa. As empresas têm diversos investimentos que já foram feitos, diversos gastos que já foram encorridos, diversos custos irrecuperáveis, gastos irrecuperáveis, custos afundados, nome sugestivo, né? Já foi, já está lá no fundo do mar, já está posto. Ou Sank Costs, que é um nome muito popular em negócios, que é o nome em inglês desses termos. Por exemplo, investimento em máquinas, equipamentos, é um Sank Costs. Investimento para desenvolvimento de produto, P&D, tecnologia, gastos com pesquisa de marketing para desenvolvimento de mercado, produtos também, comunicação para lançamento de um novo produto, tempo desperdiçado das pessoas, do time para desenvolver alguma ação. Tudo isso são Sank Costs. E os gestores, os decisores, assim como eu fiz na minha vida pessoal lá com o show, eles também podem ficar amarrados nessa armadilha do Sank Costs. A armadilha, a falácia do Sank Costs que a gente já vai ver, é exatamente esse fato. De eu não parar, de eu não descontinuar um projeto que não tem nada a ver, que ele não gera resultado, que na verdade ele é zero recompensador, pelo fato de já ter investido bastante nele. Agora, um adendo que eu quero fazer aqui, que é muito importante. No curto prazo, no curtíssimo prazo, isso daqui é no curto prazo, no curtíssimo prazo, os custos e despesas fixas, os gastos fixos de uma companhia, eles são irrecuperáveis. O que eu quero dizer com isso? A empresa vai ter que honrar seus gastos fixos, seus custos e despesas fixas, independente do que aconteça. Por exemplo, independente do que aconteça, ela vai ter que pagar salário, ela vai ter que pagar aluguel, ela vai ter que pagar todos os gastos, custos e despesas fixas lá dentro. Então, no curto e no curtíssimo prazo, a estrutura fixa de uma empresa, ela é irrecuperável. É um sunk cost. Portanto, em decisões de curto, curtíssimo prazo, por exemplo, continuo ou paro momentaneamente uma linha de produção? Continuo ou paro momentaneamente um determinado produto ou serviço? Eu não deveria levar esses gastos fixos em consideração para tomar essa decisão, porque eles vão acontecer independente da sua decisão, independente da sua escolha. Eles são sunk cost. Então, no curto prazo, no curtíssimo prazo, essa é a palavra-chave, o custo fixo somente no curto prazo, pelo amor de Deus, ele é irrelevante quando a empresa decide suspender ou não suas atividades, suspender ou não a venda de um determinado produto ou serviço, já que ela não pode evitar seus custos e despesas fixas, seus gastos fixos. Elas são irrecuperáveis somente no curto prazo. No longo prazo, não. No longo prazo, a gente tem que considerar os custos e investimentos de longo prazo aí na conta também, porque no longo prazo não há gasto fixo. Todos os gastos são recuperáveis. Você consegue mudar a sua estrutura, você consegue mudar o seu custo e despesa fixa. Vamos ver alguns exemplos de custos irrecuperáveis, dos sunk costs, dos gastos e custos afundados aí. Por exemplo, 400 dinheiros gastos para trocar encanamento. Já foi, já ocorreu. 500 dinheiros pagos e o ingresso para o show. Olha o meu caso aí. Já foi, já aconteceu. Se o show tá ruim e você tem coisa melhor pra fazer na vida, que você faça a coisa melhor da vida. Não fique preso pelo fato de você já ter gasto isso aí do seu ingresso. Ele já ocorreu. Não tem nada que você pode fazer pra recuperá-lo. Tempo e dinheiro gasto em um curso. Também é um sunk cost. Também é um custo irrecuperável. Claro, já foi, já aconteceu. O curso tá horrível pra você. Você tem certeza que aquilo não vai te trazer nenhuma recompensa. É zero recompensador que você largue, que você troque de curso. Não fique preso no sunk cost. Já foi. Só continue se você ver benefícios naquilo. 2 milhões investidos em uma nova fábrica. Também é um sunk cost do ponto de vista corporativo. Claro, já foi investido, já foi incorrido pra abrir uma nova fábrica. 1 milhão investido em pesquisa e desenvolvimento de novo produto e tecnologia. Também um gasto irrecuperável. Também um sunk cost. 500 mil gastos com marketing e comunicação, provavelmente, pra lançar um determinado produto. Também um sunk cost. 3 milhões gastos para aquisição de próteto de veículos. Outro gasto irrecuperável. Outro sunk cost. Então, veja que tem diversos exemplos, tanto na nossa vida pessoal, quanto no ambiente corporativo, de gastos irrecuperáveis, dos sunk cost. E aqui vamos comentar da armadilha do sunk cost. Da falácia do sunk cost ou da falácia armadilha dos custos e gastos irrecuperáveis. E o que é a falácia armadilha do sunk cost? É a recusa em abandonar alguma coisa que não tem nenhuma recompensa, zero recompensador, porque você já investiu bastante naquilo. Então, olha só, duas tirinhas pra ficar bem claro esse conceito, pra gente extrapolar pra nossa vida corporativa. Então, um exemplo do cinema aí, ó. Temos a mocinha e o mocinho foram ver um filme. Então, a mocinha fala, Let's get out of here. Em português, porque eu sou toglodita. Opa, desculpa, poliglota. Vamos sair daqui, vai. Esse é o pior filme que eu já vi na vida, pelo amor de Deus. E o rapaz responde, o companheiro dela, provavelmente o companheiro responde. I think I'd rather stick it out. This ticket's cost me an arm and a leg. Então, traduzindo, eu acho que eu deveria ficar, acho que a gente deveria ficar aqui, hein. Esses ingressos, essas entradas me custaram um rim. A expressão, me custaram um rim, em inglês é, me custaram um braço e uma perna. Cost me anorm and a leg. Então, olha só. Poxa, se eles têm coisa melhor pra fazer na vida, por que ficar vendo esse filme horrível? Vai fazer outra coisa na vida, poxa. O ingresso já foi, ele não vai recuperar. Você vai insistir em ficar vendo esse filme aí horrível, porque você já pagou caríssimo nesses ingressos? Se você tem coisa melhor pra fazer na vida, que você faça. Não insista em continuar algo que não te traz retorno, que não te traz resultado, que destrói valor, porque você já investiu nisso. Esse investimento você não poderá recuperá-lo, não há nada que você possa fazer. E nas empresas isso também ocorre. Como comentamos, os tomadores de decisões, decisores, em muitos casos, eles podem ser relutantes em descontinuar um produto, em descontinuar um serviço, em descontinuar uma linha de produção, em descontinuar uma linha de produto, porque eles já investiram bastante suor, dinheiro, esforço naquilo. Compraram máquinas, equipamentos, fizeram estoque, investiram em P&D, investiram em marketing. Então eles podem ficar presos nessa armadilha, presos ao sangue e forte. Puts, eu já investi tanto nisso, cara, eu vou até o fim, eu não vou largar isso agora. Eu já investi tanto esforço. Cara, mas se não tá trazendo retorno, se você sabe que o produto é ruim, se você sabe que aquilo vai continuar sendo ruim, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa da vida. Não insista se você já sabe que aquilo não vai trazer retorno. Você pode ter melhor retorno em outras oportunidades. Então que o faça. Não fique preso nos investimentos, nos gastos irrecuperáveis, nos sunk costs. Olha outra tirinha bacaninha aqui. Então temos um cachorrinho procurando o seu osso, que ele escondeu em algum lugar. Então ele começa a cavar. I think I left my bone over here. Eu acho que eu deixei meu osso por aqui. E aí o amiguinho chega, fica impressionado com a habilidade de cavar do cãozinho, do caramelo aí. E o cãozinho cava, 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 já tá ficando bem fundo. E o amiguinho dele, espertinho, fala. I don't think your bone is down there. Em português. Eu não acho que seu osso tá aí embaixo. E aí o caramelo, cachorrinho cavador, responde. But I'm so deep already. Can't stop now. O que ele falou em português? Puxa vida, mas eu já tô tão fundo agora. Eu não vou parar nesse momento. Eu não vou parar agora. E aí, depois de um tempinho, o nosso querido caramelinho aqui, já tá quase achando petróleo. Chegando no Japão aqui, ó o ossinho dele. Então é a mesma analogia, pessoal. Tanto na vida corporativa, quanto na nossa vida pessoal, a gente não deve insistir em algo que não traz recompensa, que não traz retorno, que não tem nenhum benefício, pelo fato de a gente já ter investido naquilo. Cuidado com a armadilha do Sanky Costa. E aqui, o pensamento clássico do mundo corporativo, que a gente também tem na nossa vida, né? Why change now? We've already wasted so much money. Então, por que mudar agora? Nós já gastamos tanto dinheiro? Claro, mude, cara. Se aquilo lá tá ruim, se não vai trazer retorno, resultado, vai fazer coisa melhor na vida. Então, siga sempre o conselho da vovó. Águas passadas não movem moinhos. Quando a gente tá fazendo um projeto, não considere o Sanky Costa. Os custos, os gastos irrecuperáveis, os custos e gastos afundados. E já foram. Já estão lá no fundo do mar. Como diz o poeta, o que já foi, já foi. Olhe pro futuro, vislumbre o futuro. Insista se aquilo vai te trazer retorno pro futuro positivo, resultado positivo no futuro. Caso contrário, não insista. Águas passadas não movem moinhos. Lembra do conselho da veinha. Lembra do conselho da vovó. Sempre que você for tomar uma decisão de investimento, sempre, sempre, sempre pense nos custos e benefícios futuros dessa decisão. Sempre pondere a relação custo-benefício futuro de qualquer decisão de investimento pra tomar a melhor decisão. E aí, pra ver se a gente já tá craque nesse conceito, vamos trabalhar nessa matrizinha aqui. No nosso eixo horizontal, colocamos o resultado esperado de uma determinada ação. E no eixo vertical, colocamos o esforço. Então, o resultado esperado aqui pode ser bom, pode ser ruim. E esforço, fazer mais, ou seja, nos empenharmos mais na tarefa ou nos empenharmos menos na tarefa. Então, o que você deve fazer se o resultado esperado é bom? Poxa, continua, né? Óbvio, continua a fazer aquilo. Se esforce mais, foque naquilo. Faça o que você espera que te traga um resultado positivo, que te traga um resultado bom. Agora, o que te traz um resultado ruim, você já sabe que vai trazer um resultado ruim futuro. O que você deveria fazer? Fazer menos, né? Parar. Pra que você vai insistir em algo que você sabe que não vai trazer retorno, que vai trazer resultado negativo? Para, poxa! Qual que é a falácia? Qual que é a armadilha do Sanky Kost? A armadilha do Sanky Kost tá aqui, ó. Nesse quadrante. É quando você sabe que você vai ter um resultado ruim. O resultado esperado é ruim. E pelo fato de você já ter investido bastante pra ter chegado até aquele ponto, você faz mais. Você irracionalmente continua a fazer aquilo. Você emprega ainda mais esforço numa atividade que você sabe que não vai te trazer resultado positivo algum. É porque você é burro? É porque você é ignorante? É porque você é mal formado? É porque você não tem formação? Não! É porque você é ser humano. É algo comportamental. É algo irracional, porém previsível. É algo natural do ser humano. Não fique triste se você já fez isso na vida. Normal é porque a gente é ser humano. E outro ponto negativo, uma atitude errada, né? É quando você espera que o resultado seja bom e não foca naquilo. Faz pouco daquilo. Você acaba desistindo cedo demais. Largando alguma coisa que realmente você acha que vai te trazer bom resultado, mas você não foca naquilo. A armadilha do Sanky Kost tá aqui. Pelo fato de você ter investido demais em alguma coisa pra ter chegado até um determinado ponto. Ou seja, esse investimento é um Sanky Kost. É algo irrecuperável. Já foi. Já foi, já foi. Como diz o poeta. Você acaba se esforçando mais ainda, sabendo que aquilo não vai te trazer bom resultado. Só se esforce. Foque. Se esforce naquilo que vai trazer bom resultado futuro e esperado. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro qual que é o conceito de Sanky Kost. Os custos ou gastos irrecuperáveis. Ou na tradução literal, custos ou gastos afundados aí em português. Que é aquele investimento, aquele gasto, aquele custo que já foi incorrido, já foi feito, já aconteceu. E por esse motivo, por ser irrecuperável, não há nada que a gente possa fazer a respeito disso. A gente não deveria incluí-los na nossa decisão de investimento no longo prazo. E vimos também, discutimos qual que é o problema da gente considerar esse tipo de gasto na nossa tomada de decisão. Talvez a gente tome uma decisão ruim. Se você curtiu, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações. E siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.